Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá já parada de caixar E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Eu sou sua garota e você é meu pão Eu sou sua garota e você é meu pão Eu sou sua garota e você é meu pão O som do paredão, alô meu patrão, que cão? Supermercado Bianca! Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão, ela vai jogando a raba Você fica pertinho Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba, olha a safada E olha pra mim, assim se começa a ver até o fim Chama! Deixa eu descer Sei que eu faço gostoso Como ali, na minha lá no escudo Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota e você é meu pão Abre que é sucesso! Vou via mostrando! Sou do paredão! Exato, mas eu tava aí Para o rodinho, a paredinha do Rocha! Paredão, eu sou!